Pode alguém castigar o meu corpo Ou tirar a visão dos olhos meus Pode alguém destruir minha vida Mas não vai me afastar do meu Deus Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Poderão me afastar desta luz Pode alguém me afastar da família querida Mas não vai me afastar de Jesus Pode alguém vasculhar meu passado Ou tratar-me com ódio ou rancor Pode alguém publicar meus pecados Mas não vai me afastar do Senhor Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Poderão me afastar dessa luz Pode alguém me afastar da família querida Mas não vai me afastar de Jesus Pode alguém perseguir-me com fúria Que não vou pronunciar nem mais Pode alguém me afastar dos amigos Só não vai me afastar do meu Deus Só não vai me afastar do meu Deus Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Poderão me afastar dessa luz Pode alguém me afastar do meu Deus Pode alguém me afastar da família querida Pode alguém me afastar da família querida Mas não vai me afastar de Jesus Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Pode alguém me afastar da família querida Mas não vai me afastar de Jesus Pode alguém me afastar da família querida Mas não vai me afastar da família querida Mas não vai me afastar da família querida A CIDADE NO BRASIL